Veja meus olhos Em minha vida eu não tenho um amor Que alivia a minha dor E o meu triste sofrer Veja meus olhos que meus lembram que é triste Vejam que sou um homem sem gosto e prazer Em minha vida eu não tenho um amor Que alivia a minha dor E o meu triste sofrer Na realidade sou um homem apaixonado Porque vivo desprezado de quem amei com fervor Me abandonou, me fez tanta humilhação E deixou meu coração despedaçado de dor Me abandonou, me fez tanta humilhação E deixou meu coração despedaçado de dor Na realidade sou um homem apaixonado Porque vivo desprezado de quem amei com fervor Me abandonou, me fez tanta humilhação E deixou meu coração despedaçado de dor Me abandonou, me fez tanta humilhação E deixou meu coração despedaçado de dor